Desistir Desistir, pra quê? Que ajuda pra levantar Pode crer, eu sei que vai aguentar Dá pra ver, vai sarar Vem aqui, não baixe essa cabeça da mão E escuta só a voz do coração Não desistir Sorri, sorri Sorri, sorri O amor está em cada estação Outono, primavera ou verão Vai conseguir Sorri, sorri Sorri Não desistir Não desistir É isso que eu já acho Um abraço